Aqui é o canal Okkent, trazendo informações novas sobre o Honor of Kings. Siga-me e não se perca! O Honor of Kings realmente está lançando novos heróis em uma velocidade incrível. Desta vez, temos um novo guerreiro para a rota lateral, Beere. Siga meu tutorial e faça do seu Beere um verdadeiro rei da rota lateral. Primeiro, vamos dar uma olhada nos 3 espaços abaixo da barra de vida do Beere. Cada espaço representa 30 pontos de energia, totalizando 90 pontos. Um ataque básico bem sucedido concede 7 pontos de energia. E cada unidade atingida por uma habilidade concede 10 pontos de energia. Quando a energia do Beere exceder 30 pontos, seus ataques básicos vão causar dano adicional e ele poderá se curar. As habilidades também serão fortalecidas. Um Beere com energia total e um sem energia são 2 heróis diferentes. Portanto, a energia é extremamente importante para o Beere. Vamos agora para a habilidade 1 do Beere. Ele balança sua arma na direção especificada, causando 2 golpes de dano e se curando. Como mencionado antes, quando sua energia excede 30 pontos, a habilidade é fortalecida. A habilidade 1 vai causar o dobro de dano e cura, sendo muito mais poderosa que o normal. A habilidade 2 do Beere é um movimento de deslocamento que causa dano ao longo do trajeto. Geralmente, é usado em combinação com um ataque básico para atordoar os inimigos. Da mesma forma, quando a energia excede 30 pontos, a habilidade 2 vai ser fortalecida e o dano vai aumentar. Ao adicionar um ataque básico fortalecido a isso, além de reduzir a velocidade dos inimigos, você também pode os atordoar por 1 segundo. No entanto, os pontos de energia não são consumidos após o uso da habilidade 2, antes de realizar o ataque básico fortalecido, e até mesmo podem ser aumentados. A habilidade 3 do Beere é uma explosão no local, causando dano e reduzindo a velocidade dos inimigos, além de gerar um égide. Novamente, quando a energia for superior a 30 pontos, o dano aumenta e o valor do égide também será maior. No entanto, quando as habilidades do Beere atingem os inimigos, sua energia é apenas consumida, não aumentada. Então, como podemos manter e recuperar a energia do Beere? Primeiro, precisamos entender que quando a energia do Beere estiver abaixo de 30 pontos, qualquer habilidade usada irá conceder energia. Nesse caso, basta enfrentar os monstros com sua habilidade 1 para encher sua energia rapidamente. Quando a energia estiver um pouco acima de 30 pontos, você pode usar a habilidade 2 para atravessar vários monstros e se recuperar. Quando os pontos de energia estiverem abaixo de 30, quanto mais inimigos a habilidade 3 atingir, mais energia você vai recuperar. As 3 habilidades do Beere podem ser combinadas com flash, e todas elas são ótimas para iniciar uma equipe e surpreender os inimigos. Quando a energia do Beere estiver cheia, a sequência mais comum é 2 a 31, que pode eliminar facilmente atiradores e magos. Aprender a jogar com o Beere não não é suficiente. Aqui estão as arcanas e os equipamentos recomendados. Com isso, você se tornará o verdadeiro rei na rota lateral. O Beere é o mercenário mais famoso em Navenia, tendo perdido o braço direito em uma batalha contra o construtor da cidade, Milady, e tendo sido equipado com um braço mecânico que ele odeia. Mesmo assim, sua coragem e senso de justiça tornaram um guerreiro destemido diante da morte. Espero que isso tenha ajudado vocês! Tchau, tchau, tchau!